Boa tarde, amigos. Na reforma do seu secretariado, o governador Paulo Câmara manteve os seus três melhores secretários. E um deles está aqui conosco hoje, o doutor Antônio de Pau, que é o secretário de Defesa Social. Secretário, vamos começar sabendo um pouquinho do senhor. O senhor é carioca, né? Não, sou recifense. E como é que o senhor é carioca? Sou daqui, nasci de criado aqui em Recife, Pernambuco. Mas trabalhou em Brasília? Trabalhei em Brasília, uma temporada em Brasília. Trabalhei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Trabalhei no Rio, uma temporada no Rio também. Mas sou daqui, meus pais são paraibanos. Bem nordestino? Bem nordestino. E qual é o tipo de futebol que torce? Eu tenho uma simpatia pelo náutico. Pelo náutico? O negócio de não torcer, não tem uma leve simpatia. Eu descobri, aos 10 anos, que realmente futebol não era a minha praia. Todo menino tem o sonho de ser um grande jogador de futebol, né? E, ao longo aí da minha infância, não foi diferente. Joguei muita bola. Mas aí comecei a ver que, naquela brincadeira de escolher quem vai jogar em cada time, eu sempre ficava por último para ser escolhido. E aí caiu a ficha de que eu não sabia jogar futebol. Então, eu tinha que fazer outra coisa. Mas tinha o sonho de ser policial? Na minha infância, eu tive, por um momento, e depois isso foi esquecido. E aí, ao longo da minha temporada no curso de Direito, foi aí que eu redescobri a Polícia Federal. E, no caso, foi a Polícia Federal. Foi o primeiro concurso que eu fiz, praticamente, ainda estudante de Direito. E aí tive a felicidade de passar nas fases do concurso. E, aos 24 anos, estava eu fazendo uma academia de polícia lá em Brasília, prestes a me formar. E aí entrei na Polícia Federal em 2003 e fui fazer, iniciar minha carreira em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Comecei por lá, na Delegacia de Repressão a Crimes Contra Drogas. E qual foi o livro que lhe marcou? Eu gostei muito de um livro que eu li quando eu era ainda adolescente, meus 17, 18 anos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi muito interessante. Isso abriu muito a minha cabeça. É o Dali, não sei das quantas, não é? É isso. Tem agora, eu vi outro dia na livraria, a biografia dele. Engraçado. É, eu não sabia que tinha a biografia dele. Se você gostou do livro, agora vai ler a biografia. Eu vou ler a biografia. E o filme? O filme, recentemente eu assisti um filme muito interessante, que fala sobre o movimento ali de Churchill, quando ele assumiu aquele momento muito difícil, prestes a, já no início da Segunda Guerra Mundial, né? E esse filme foi muito interessante do ponto de vista estratégico. A luta dele, a briga dele interna com os políticos ingleses para que ele, efetivamente, que a Inglaterra, efetivamente, fosse fazer uma, afrontar, fosse combater a Alemanha. Você não gosta de ver filme de polícia, não? Gosto. Gosto muito de seriado. Eu tenho assistido muito de seriado, que é mais curto, né? Você assiste um capítulo ali a 50 minutos e temporadas aí de 10, 12 capítulos. Acho muito interessante. O secretário, quando a gente vê na televisão policial norte-americano, por exemplo, agindo nesses filmes, eles são violentos. Se eles entram, tiram o cara do carro, botam ele com a mão em cima do carro, revista tudo, né? Se fizer aqui, vem direitos humanos, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, existe uma metodologia diferente de policiamento. Lá, as leis também, elas são mais duras com relação aos criminosos, né? Mas o policial, ele tem essa obrigação de combater o crime, mas, obviamente, se ele errar ou se ele exceder na prisão, ele também responde a procedimentos. Tem problemas aqui disso, não? Sim. Nós temos uma corrigidoria na Secretaria de Defesa Social que é responsável justamente para observar a conduta dos policiais em suas operações. Então, se houver excesso, se houver um problema de ponto de vista administrativo disciplinar, é a nossa corrigidoria que faz todo esse processo, onde há ampla defesa e a oportunidade do policial se defender contra a acusação. Secretário, qual foi a principal razão do senhor ter conseguido diminuir de forma expressiva a violência em Pernambuco? João, eu digo a você que, primeiro, eu tenho um antigo chefe meu, o doutor Wilson Damasio, que foi superintendente da Polícia Federal. Tem que ser deputado aí, prefeito, mas desistiu, não é? É, hoje ele está na iniciativa privada, ele se aposentou e ele dizia o negócio muito certo. 80% do objetivo que você quer alcançar é o trabalho. Então, a gente tem que se dedicar muito ao trabalho e foi o que a gente fez, não é? Nos dedicamos muito ao trabalho e o governador Paulo Câmara, ele foi muito assertivo quando, em 2017, lançou o plano bianual de segurança. A gente fez um diagnóstico do problema, a gente estava sabendo o que estava acontecendo e começou a investir. Fizemos uma compra de motocicletas, investimos em capital humano, contratamos quase 5 mil policiais ao longo de 2017 e 2018. Interiorizamos algumas unidades da Polícia Militar, da Polícia Científica, da Polícia Civil, o que possibilitou um reforço muito grande em todo o Estado na área de segurança. Fizemos trabalhos de inteligência, operações de repressão qualificada pela Polícia Civil, onde cumprimos centenas de mandados de prisão de pessoas que estavam envolvidas com tráfico de droga, com grupo de extermínio. Então, tudo isso, todo esse trabalho integrado com essa integração também com outros poderes, com o Poder Judiciário, Ministério Público, que é o Pacto pela Vida, que é a política de segurança. Então, a gente conseguiu fazer essa grande redução agora em 2018, que vai ser anunciado agora logo, logo, mas já adiantando a você, vai ser a maior redução percentual e absoluto dos números de crimes contra a vida da história do Pacto pela Vida. Uma das ações mais bem-sucedidas foi em Caruaru, não é? Em Caruaru, que era uma região... A violência de forma impressionante, não é? Sim, em Caruaru, ela vinha com um aumento da violência bastante expressivo. E foi feito um diagnóstico desse problema e se instalou na cidade um batalhão de polícia especializada, da Polícia Militar, chamado Biesp. Foi o primeiro batalhão nesse novo tipo de conceito de policiamento. Então, esse policiamento ajudou não somente a reduzir os crimes contra a vida, mas também os crimes contra o patrimônio. Contra a vida, a redução foi de quase 40% e, contra o patrimônio, a redução foi ainda maior, foi em torno de 46% o número de redução na cidade de Caruaru. Então, foi uma grande redução. O secretário, é uma divulgação maior ou realmente o número de feminicídio tem aumentado? O que a gente tem observado? Que tem havido um maior número de registros. As mulheres, elas estão efetivamente registrando situações de agressão física. E o feminicídio, ele foi possível a gente verificar com mais nitidez agora em 2017, quando o governador decretou a necessidade ou a obrigatoriedade dos boletins de ocorrência serem registrados como feminicídio. O feminicídio é um homicídio contra a mulher, cuja causa é o fato dela ser mulher. Então, isso tem... A gente tem observado que a gente melhorou a qualidade da busca do dado. Então, agora em 2018, houve uma leve redução do feminicídio, quando a gente compara com o mesmo período de 2017. E houve uma redução, aí uma redução maior do número de crimes de homicídios contra a mulher, cuja causa não é somente o gênero de ser mulher. Então, houve redução de homicídios contra a mulher agora em 2018. Agora, a gente tem visto também muita notícia de estupro de criança, de vulnerável. Às vezes, criança de 3, 4, 5 anos, sempre por uma pessoa da família. Sempre não, mas quase sempre, né? É uma realidade, infelizmente. Eu trabalhei durante quase um ano e meio na Delegacia de Combate à Pedofilia na Polícia Federal e a gente vê casos assim que a gente não acredita que isso aconteça. Mas isso é uma realidade no mundo inteiro. Para você ter ideia, a indústria da pornografia infantil, ela é a segunda ou terceira mais vantajosa, de mais rentabilidade no mundo, perdendo somente para tráfico de drogas e tráfico de armas. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos ainda quadrilhas que trabalham e que fazem esse tipo de atividade criminosa contra as crianças. Mas, sem dúvida, dentro de casa, também a gente observa que existe, infelizmente, pais, irmãos, tios, padrastos que se aproveitam dessa vulnerabilidade das crianças e da adolescência. Com sua experiência, secretário, o pedófilo é incurável? Alguns casos, eu creio que a nossa legislação, ela deveria ser atualizada e, de repente, pensar numa punição mais, do ponto de vista técnico, talvez uma castração química, um trabalho de acompanhamento dessas pessoas, que muitas delas têm problema realmente, problema que a prisão, ela não vai curar. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o secretário de Defesa Social, Antônio de Padua. Nós vamos continuar conversando com o doutor Antônio de Padua, que é o secretário de Defesa Social. Não está havendo nenhum problema entre polícia civil e polícia militar, não. O senhor conseguiu unir, realmente? Estamos, estamos integradíssimos. A polícia civil, a polícia militar, o corpo de bombeiros, a polícia científica e as demais secretarias que integram o Pacto pela Vida. A Secretaria de Ressocialização, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de, agora, a Secretaria de Política Antidrogas, que foi criada recentemente pelo governador Paulo Câmara. Então, todas essas secretarias estão unidas nesse projeto de redução da criminalidade. A droga aumenta muito a criminalidade? Sem dúvida. A droga, hoje, aqui em Pernambuco, ela é responsável por cerca de 70%, direta ou indiretamente, pelas mortes no Estado. Então, um combate muito contundente contra o tráfico de drogas, ele, consequentemente, traz uma redução no número de crimes contra a vida. Existe na SDS um grande número de delegadas, e algumas bonitas. Como é o relacionamento delegada-mulher? Porque delegada-mulher é uma coisa mais ou menos nova, nova não, mas com esse número que tem hoje, eu não me lembro de ter. Como é a atuação da mulher como delegada? Temos observado um aumento significativo na procura de concursos por parte das mulheres. E nesse último concurso da Polícia Civil, o número de mulheres superou o número de homens na categoria de delegados de Polícia Civil. Para a gente, é excelente. A delegada mulher e as delegadas da Polícia Civil têm feito um trabalho fantástico, tanto do ponto de vista de operações de repressão qualificada, quanto efetivamente nas delegacias de bairro, que elas têm feito um trabalho de atendimento ao público, nas delegacias da mulher, têm feito um trabalho muito louvável. E eu acho que é uma realidade, porque aqui em Pernambuco também tem sido muito convidativo essa profissão de delegada da Polícia Civil, tanto do ponto de vista técnico, profissional, quanto de remuneração. E tem um reconhecimento da população. Uma delegada foi a mais votada da história de Pernambuco. Sim, tivemos agora recentemente uma delegada da Polícia Civil, a doutora Gleide, que ela foi a mais votada deputada estadual da história de Pernambuco, pelo trabalho que ela realizou ao longo da sua carreira, de investigações que foram emblemáticas. E esse trabalho de aproximação da mulher e do combate ao crime contra a mulher, especificamente. A Patrulha dos Bairros está consolidada, secretário? Estamos com uma nova ação da Patrulha do Bairro, chamada, baseada na filosofia japonesa do Koban, que é a Polícia Comunitária. Então, estamos com um laboratório lá na região de Setúbal, em Boa Viagem. Fizemos uma parceria com o governo do Japão. Trouxemos alguns policiais japoneses para nos mostrar como é que funcionava essa filosofia, que é a aproximação da polícia militar com a comunidade, com os síndicos, moradores da localidade. Isso tem reduzido muito os números de assaltos e de mortes na localidade onde a gente está fazendo o laboratório. A redução dos crimes contra o patrimônio chega a quase 60% nesses locais onde nós estamos fazendo. E nossa ideia é ampliar esse projeto baseado na filosofia Koban, da Polícia Comunitária. O BOP. Bom, o BOP é uma grande realização do governo do Estado, inaugurado em meados de 2017. Hoje é um batalhão. Já fizemos, ao longo de 2017 e 2018, dois novos treinamentos, onde concluímos o curso com mais de 30 novos policiais que se integraram. Mas não é fácil entrar no BOP, não. Não. É uma tarefa bastante dura. Não são todos os policiais que têm essa possibilidade de fazer o curso e de se formar efetivamente nesse treinamento, que é muito duro. O que é o serviço de inteligência da polícia? A gente ouve falar muito, está no serviço de inteligência. O que é o serviço de inteligência? O serviço de inteligência da polícia é o serviço que ele vai trabalhar com dados obtidos através de interceptação telefônica, de quebra de sigilo bancário, com informações que vêm de outras agências. Então, todas essas informações visando a prevenção do crime. Ou seja, para que o crime não aconteça ou, se ele ocorrer, para que se materialize provas que sejam contundentes, que sejam fortes o suficiente para que haja uma sentença criminal ou condenatória do acusado. O senhor tem o resultado de que o 190 funciona bem? Sim. Nós temos o serviço de 190 que funciona aqui em Recife, funciona na cidade de Caruaru. Nós estamos tentando agora atualizar o serviço, desenvolvendo um aplicativo para que as pessoas possam baixar esse aplicativo e a gente mais na frente poder fazer o acionamento do 190 via aplicativo. Será uma grande inovação, ainda estamos em fase de finalização desse projeto para ver se ainda esse ano de 2019 nós possamos lançar. Uma das melhores coisas que o senhor fez foi o negócio do telefone roubado. Eu conheço pelo menos umas 30, 40 pessoas que tiveram o seu celular recuperado, né? Fizemos. Aí é uma inovação de Pernambuco. Foi um trabalho desenvolvido aqui pela Secretaria de Defesa Social, junto com a nossa agência de tecnologia. E é um grande sucesso. A gente tem observado que a redução do número de crimes de assaltos, cujo objeto celular tem reduzido bastante. Foi quase 30% de redução agora em 2018, o número de assaltos a celular. A recuperação de celular tem sido aí, foram mais de 5 mil aparelhos recuperados ao longo do ano também. E estamos tentando fazer a difusão desse projeto para o Brasil inteiro. Alguns estados aqui da federação, exemplo da Bahia, de Sergipe, do Rio Grande do Norte, já estão também trabalhando com alerta celular que foi desenvolvido pela Secretaria de Defesa Social aqui do Estado. Ô, secretário, esse PCC, Comando Vermelho, tem um do Norte, não sei o quê. Preocupa o senhor? Toda facção criminosa... Não chegar aqui não, né? Toda facção criminosa nos preocupa. Nós vivemos... O que é uma facção criminosa? O que é? Facção criminosa é um grupo organizado de pessoas que objetiva tão somente o crime, através do medo. E eles fazem ações para amedrontar, para afrontar a sociedade. Então, essas facções, elas estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Temos algumas facções que são mais fortes, outras menos fortes. Aqui no Estado de Pernambuco, em que pese a gente está trabalhando preventivamente, mas a gente tem notícias de organizações criminosas também que trabalham aqui no Estado de Pernambuco, no Rio de Janeiro e São Paulo, é onde tem uma concentração maior desse tipo de atividade criminosa, mas é trabalhar com prevenção e com integração de informações para prevenir que essas facções, elas possam efetivamente tomar conta e praticar o crime no Estado. Essa coisa horrível no Ceará agora, né? É, a gente tem observado com muita cautela o que tem acontecido no Ceará, trocando informações. Inclusive, no Ceará foi montado um centro de inteligência regional, onde todos os estados aqui do Nordeste têm uma pessoa trabalhando dentro desse centro, para trocar informações rápidas, para que a gente possa efetivamente prevenir qualquer evento dessa natureza nos outros estados. O senhor mandou alguns policiais pernambucanos para ajudá-la. Sim, fizemos aí um trabalho de reforço, uma ajuda para o Estado do Ceará, através da Força Nacional. Então, policiais militares treinados, foram colocados à disposição do Ceará e já estão atuando lá no Estado para auxiliar as forças de segurança. O secretário, durante muitos anos, o símbolo de violência em Pernambuco era Exu. Exu está tranquilizada? Até Luiz Gonzaga? No Estado de Pernambuco, a gente divide ele em três regiões. A região metropolitana, que chamamos de DIN, a região do Agreste, da Zona da Mata, que chamamos de DINTER I, que é a Diretoria Regional I, e o Sertão, que é a DINTER II, que é a maior região. E o Sertão, a gente tem observado que, sem dúvida, ele é o lugar de maior tranquilidade, que podemos assim dizer, do Estado inteiro. O número reduzido de crimes contra a vida, o número reduzido de crimes contra o patrimônio. Agora, no mês de novembro de 2018, por exemplo, tivemos menos de um homicídio por dia na região inteira do Sertão. E lá tem o polígono da maconha, né? E lá é onde tem o polígono da maconha, onde nós atuamos em conjunto com a Polícia Federal no período, normalmente, de três a quatro meses, a cada três ou quatro meses de erradicação de maconha, né? Aliás, o senhor tem saudade da Polícia Federal porque não está prendendo muita gente, né? Lá aprendia mais, né? Lá na Polícia Federal a gente prendia mais. Pessoalmente, né? Porque a polícia prende, né? É, a gente fazia mais operação. Eu, particularmente, trabalhei nas operações de erradicação de maconha, fui coordenador de algumas operações por lá e a gente sempre tem saudade. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o secretário Antônio de Padua. Secretário de Defesa Social Antônio de Padua, sua opinião, secretário, sobre essa coisa do desarmamento aí? Dá direito às pessoas ter arma em casa. O senhor a favor ou é contra? É, nós temos dois tipos de possibilidade de ter arma, né? O cidadão. Ou a posse ou o porte. A posse é quando você tem arma na sua casa, na sua residência. E o porte é a possibilidade de você transitar com a arma. E a gente tem observado aí, ultimamente, nos noticiários, que o governo federal quer flexibilizar a posse de arma, que é a possibilidade de você ter na sua casa, na sua residência, no seu... Mas não pode andar na rua, né? Mas não poderia, continuando, sem poder andar, transitar com a arma na rua. O que é bastante coerente. A gente, infelizmente, aqui no Nordeste, particularmente, temos quase de 15% a 20% dos crimes são crimes de proximidade, que nós chamamos. São aqueles crimes em que vizinho mata o vizinho, o amigo mata o amigo numa mesa de bar. Então, se você tem a facilidade de estar com a arma de fogo na mão, a gente tem a preocupação de que esse tipo de morte pode aumentar. Esse tipo de morte que a gente chama, são mortes banais, em que as pessoas tiram a vida das outras por intolerância. Então, se tiver com a arma de fogo em mãos, isso pode possibilitar aí um aumento desse tipo de crime. Outro grande problema no Estado, secretário, é a explosão das agências bancárias. Como é que a Secretaria está agindo para tentar evitar isso? São grupos extremamente bem armados que gastam a fortuna para fazer esses assaltos, né? Sim, isso é uma modalidade criminosa onde se investe muito dinheiro. Existe um patrocinador que está por trás de tudo isso. É um investidor em que ele vai ter lucro com essas explosões. E é uma quadrilha que ela se organiza. Tem uma pessoa que é responsável pelo explosivo, tem alguém que é responsável pela logística de viaturas, de carros para o assalto, tem alguém da quadrilha que é responsável pelas armas, tem alguém que é responsável pela lavagem do dinheiro depois... É uma empresa, né? É uma empresa. Então, o nosso objetivo é desarticular também com inteligência, fazendo operações de repressão qualificadas. Temos uma força-tarefa bancos aqui no Estado, em que é uma parceria do serviço público, das polícias, com as instituições financeiras e com as empresas de segurança, em que tem dado resultado bastante positivo. Vamos fechar o ano de 2018 com redução de cerca de 25% a 30% no número de explosões de agências bancárias aqui no Estado. Mas tem muita coisa para se fazer. Tem que se fazer um trabalho integrado com outros Estados, porque Pernambuco não é uma ilha, não é isolado. Vários Estados sofrem com esse tipo de atividade criminosa. Uma das outras ações da sua secretaria extremamente eficiente é a Lei Seca, né? É bastante positivo. A Lei Seca, ele vem aí ao longo dos anos fazendo um trabalho belíssimo de redução de mortes no trânsito, educando o motorista a efetivamente não beber e dirigir. Isso a gente tem como resultado a redução de mortes em trânsito. E o crime passional é um percentual grande? Que agora a gente não chama mais crime passional, né? É o feminicídio. Então, o feminicídio, ele é qualificado. Mas tem mulher que mata homem. Quando mulher mata homem, como é que se chama? Nós não temos ainda essa qualificadora. Mas tem, de vez em quando, tem uma mulher que mata homem, né? Tem. A gente tem um caso agora recente, né? Que a polícia desvendou de um médico em aldeia em que a principal suspeita e indiciada teria sido a própria esposa desse médico, né? Então, não é incomum. Mas é muito mais comum, infelizmente, aqui em Pernambuco, especialmente no Nordeste como um todo, de mulheres que são mortas pelos companheiros, pelos maridos. E aí é esse trabalho que a gente vem fazendo junto com a Secretaria da Mulher de redução de feminicídios aqui no Estado. E a bebida é um fator também que aumenta a violência, senhor? Sem dúvida. A bebida, ela é um catalisador. Ele aumenta, sim, infelizmente. A bebida, ela potencializa, muitas vezes, e é motivo de muitas dessas agressões físicas contra as mulheres. Uma das razões de sucesso da Secretaria é o treinamento, senhor Catar? Muito treinamento. A polícia, na realidade, ela tem que estar sempre constantemente treinando, se capacitando para melhorar essa atividade investigativa e preventiva. Nós fazemos um trabalho de prevenção com a polícia militar, empregando aí novas técnicas, novo tipo de policiamento, por exemplo, de motopatrulhamento em quadrante de segurança. Fazemos com a polícia civil treinamentos frequentes para melhorar o tipo de investigação e a qualificação das provas obtidas. Outro assunto polêmico. Sua opinião é sobre a audiência de custódia. A audiência de custódia. A audiência de custódia foi uma criação do Conselho Nacional de Justiça, que observou que havia muitas prisões que, em tese, não deveriam acontecer. Então, foi feito isso aí, esse levantamento, e todos os estados hoje, eles fazem a audiência de custódia. Eu creio que a audiência de custódia aqui em Pernambuco, a gente está conseguindo equalizar esse tipo de atividade, de ação. O judiciário, ele tem observado que as prisões estão sendo realizadas com mais qualidade. Então, o preso que está sendo levado à audiência de custódia, normalmente são presos que eles permanecem presos. E a gente tem um percentual aqui, inclusive, de manutenção de prisão maior do que o restante dos estados da federação. E, pelo que eu soube também, é a boa atuação dos delegados. Que o delegado, antigamente, entregava o relatório dele sem muita consistência. E agora, essa turma nova que está aí como delegado, é muito certa nesse aspecto, né? Sim, é um trabalho que a gente tem feito e desenvolvido para a melhoria da prova, para que o judiciário tenha mais segurança na manutenção da prisão e na decretação de uma prisão preventiva, por exemplo. Então, é essa prova que está sendo levada com muito mais qualidade. Certo. Nós queremos agradecer ao secretário Antônio Pado, dar os parabéns pelo belo trabalho que ele fez. Aliás, eu dei os parabéns ao governador pela sua manutenção. E, com certeza, Pernambuco vai melhorar muito no setor de segurança nessa sua segunda passagem pela Secretaria de Defesa Social. Um forte abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho